Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixa o like Que hoje é sabadão e tem três vídeos que eu tô colocando pra vocês aqui Sim, vamos falar um pouquinho sobre uma novidade que veio, até eu quis fazer separado das novidades que veio das armas Que é sobre a forma umbra E assim, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho assim, pra quem tá mais alto, quer fazer umas build mais forte Sempre a gente empacou um pouquinho em utilizar isso aqui, tá vendo? As formas umbras E os mods umbras, né? Por quê? Ele é muito raro de vir Então assim, eu tenho, na minha conta tem muito pouco, tá? Você vai apertar ESC aqui, ó Ver se aparece pra vocês, ESC Vamos pôr aqui equipamentos, inventário Vamos ver se aparece aqui umbra, só pra vocês terem uma ideia Vamos ver forma aqui, ó Forma Vamos lá, forma, forma, aqui aparece forma Ó, vamos lá, forma A gente tem aqui, ó Nossa, nem tem, cadê uma umbra? Tem essas formas aqui, tá vendo? Forma normal, tá vendo? Tem o 10 Tem a forma aura 34 Uma forma de postura Mais tem a umbra Deixa eu ver se aparece aqui, ó Era pra aparecer, né? No geral Umbra Ok, ó Tenho 3 Então assim Sempre eu usei pouca forma umbra porque não tinha É muito difícil, sabe assim? Ela vem em alguns alertas Veio uma na Nightwave Então é uma coisa muito rara Só que aqui, o que ficou interessante pra quem tá mais ser alta Elas vieram agora pra você farmar É... Dá pra se farmar Nossa Eu jogo a firma há 3 anos Agora vem pra eu farmar E assim, eu tô montando aqui um Baruki Né? Vocês vão ver que eu tô mais aqui Nével 10 Eu tô refazendo uma build que eu tinha antiga Pra colocar forma umbra, tá? Então assim, aqui Deve gastar umas 5 formas Alguma coisa assim agora Eu vou estar gastando 8 Porque aqui eu vou colocar também aqui, ó Mais um Madurai Vou colocar um Transcente Vou colocar um Blind Blind Rage também aqui, ó Tá? Então tem algumas coisas pra fazer aqui E que é legal fazer Então Só que era possível fazer com uma forma umbra Né? Pra gastar menos forma E aí pra poder assim Estar jogando e cozinhar essas formas Era muito chato Como a gente vai farmar agora? Item interessante, tá? Vamos lá Primeira coisa Pra você farmar a forma umbra Você precisa de um item Chamada Decência de Aço, tá? Eu vou escrever aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Deixa eu apertar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Vou até colocar aqui, ó Essência Essência de Aço, aqui, ó Vou dar um Enter aqui Pra vocês viram Vou clicar aqui, ó Ó, eu consegui Hoje Jogando hoje, tá, gente? Eu tô com Peguei 200 e umas Eu tinha Acho que tinha umas 5, 6 Vamos pegar Eu peguei Eu tô pegando uma média De 150 delas Em 2 horas Em 3 horas, tá? A cada 3 horas Que mudaram o farm, tá? A cada 3 horas Em uma certa missão Que eu tô fazendo Eu consigo juntar aqui De 150 A 200 Mais ou menos Se o gato mear, tá? Aonde? E pra que eu vou usar isso daqui? Seguinte Você, pra estar Jogo conseguindo essa forma Você tem que ser obrigado A fazer o quê? Liberar todos os planetinhas Tudo que estiver piscando em azul Você vai ter que fazer Pra depois ter essa chavinha aqui, ó Onde você vai alterar Pra percurso de aço, tá? Conseguir o percurso de aço Você vai estar farmando o quê? Eu prefiro fazer Nas missões de sobrevivência Aqui, vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Void e Anne, tá? Eu venho aqui em Anne Eu fico 1 hora e meia Tá? No aço E 1 hora e meia Agora o que aconteceu agora? Antes do farm Era meio aleatório Meu bagunçado Agora assim A cada 5 minutinhos A média de cada 5 minutinhos Vem o Eu chamo de alcoólatras Mas os alcoólatras Eles vêm E você mata ele E eles dropam Você tinha com bônus Ele dropa 2 Com bônus Como eu deixei aqui na minha conta Tá vendo? Tá? Eu dropo 4 Com bônus Tá? Então por isso assim Então a cada 3 horas Eu consigo 150 Sem um bônus Você vai precisar de 6 horas Sem um bônus Show? Bom, feito isso aqui Você vai pegar as essências de aço Agora vamos lá comprar Onde você compra Onde você troca na verdade Você vai vir aqui No seu sindicato Vem aqui Diversos Tá? Conclave Vou clicar aqui E vamos lá visitar Vou comprar E vamos ver o que vai usar também Eu vou ter que fazer bastante Eu tenho umas biurizinhas Legal pra fazer Poxa, eu vou fazer Era o sonho Ter bastante forma Essas forma ombra E não tinha Fazer 3 anos Que eles nunca pensaram Em fazer isso Agora veio Vou aproveitar Bom, estou aqui No Kenshin Né? Kenshin Desculpa Kenshin Ó, tá vendo? Honras do conclave Do percurso de aço Né? Honras Cliquei aqui Ó lá Cadê? Ó aqui, ó Lembrando, tá vendo, gente? Ó Eu acho que era 3 dias Tá? Eu não posso comprar várias Se você não ficaria farmando Farmando Então se eu comprar uma Daqui, ó Daqui 2 dias E pouquinho Eu posso estar comprando Mais uma outra, tá? Ela vai ganhar Vai gastar o que? Vai gastar uma fuma normal Até aí Tudo bem Vou clicar aqui Ó lá 156 de aço Vou clicar e vou comprar Show Eu tava usando muito Pra comprar isso aqui Tá vendo? Pra pegar a curva Mas eu confesso que agora Eu vou juntar Pra tá pegando mais Ó, ela tem Desapareceu aqui, ó Ela nem aparece mais Mas tá bom Vamos apertar S S de novo Vou sair aqui E vou lá na minha Minha forja Nossa, ele até some do lá Então lembrando Daqui 2 dias Então hoje é Sexta, sabe? No domingo Eu já posso fazer mais uma Vamos aqui, ó Não, vou fazer Vou fazer isso direto Isso aqui Ah Na conta Baby Na conta Baby Juntei mil Censas de aço, gente Então vamos lá Vamos colocar aqui Vamos colocar forma Forma Cadê? Forma Como isso aparece aqui? Ah, vem tudo, né? Na verdade Ó, vamos lá Ó, o que que tá fazendo, ó Bom Eu tenho aqui Essa forma de postura Tá? Eu não tô usando muito isso aqui Então eu tenho até 3 aqui Mas o que eu mais uso Forma normal Certo? Eu gosto de ter bastante Essas formas aqui, ó Mas como a conta principal Eu gastei muita forma Eu vou ter que esperar Segurar um pouquinho, tá? Mas eu vou fazer o que? Eu vou estar usando Todo dia Transformando uma dessa Nessa aqui, ó Uma não É para 3 dias, né? Rapaz Eu vou ter que começar A comprar forma? Será? Nossa Bom, vou comprar aqui Eu vou gastar 500 de curva Então eu tenho 2 milhões Então tá sossegado Então eu vou construir aqui Tá? Então vai ser bom pra gente Isso aqui, ó Tá? Então Então vamos lá Nossa forte Então lembrando O que a gente tem aqui, ó Nossas forminhas Estão aqui, ó Forma Umbra Rapaz Isso aqui é muito E o legal assim, gente Ó Interessante uma coisinha também, gente Ó Como vai ser possível fazer Elas Quem sabe Com bastante forma A gente possa estar colocando Também uma outra arma Que eu achei interessante, ó Lembrando, tá? A gente tem aqui, ó Armas Tem duas armas Tem duas armas também Tá vendo Nas milícias Não sei Sempre coloquei Bastante forma aqui, né? Sempre coloquei bastante forma Quem sabe Tá? Mas é bem específico Eu acho que não valeria a pena, não Acho que valeria a pena Se só realmente Colocar nos personagens Igual assim Vamos pegar aqui Um personagem Que eu sei que coloquei Que eu vi diferença Foi no próprio Inaros Quer ver, ó Nossa, Inaros Inaros normal, né? Porque eu coloquei forma no Inaros Cadê tu, Inaros? Inaros aqui, ó Deve estar com Nossa, eu remontei a build Esse aqui Tá com Dez forma Mas por quê? Eu fiz uma build Remontei, ó Tá vendo? Taquei aqui, tá vendo? Ah, rapaz Se fazer, tá forte Tá forte Dá pra brincar Mas ele ficou bem tank, entendeu? Essa é uma build bacana aqui também Ó Só foi possível montar essa build Com uma forma aumbra, tá? E assim Eu não sei Eu remontei a build, tá? Então Então, gente Aqui, resumindo Tem alguns personagens Acho que é na Sarinha Vamos ver se essa Sarinha Eu coloquei também Só pra tirar uma dúvida aqui Que são os personagens Que eu já tinha colocado Com uma umbra Vamos ver Sarinha Ó, Sarinha eu não coloquei Tá vendo? Show Eu coloquei Eu valeria a pena Acho que todas as minhas build Têm que estão com umbra Ó Gostaria menos, né? Tá aqui, ó Santuáriozinho E tô usando os dois mods, tá? É uma que eu poderia Tá gastando também Tá o santuário aqui Normal Tá? É, pode estar pensando Não é pensando Todas as build Mas ela tá forte Fala, gente Então Essa aqui é uma vantagem Que a gente tem aí Então aproveita Faz bastante Formar umbra Pra quem tá macia 20 Pra quem tá macia 20 Pra cima, tá? Pra quem tá macia 20 Pra baixo Não sei se vale muito a pena Pra não gastar muito recurso Mas o 20 em diante Vai fazer umas forminhas umbra Uma vez por uma semana Que vai ser bacaninha Que dá pra brincar E é muito forte Falou, gente? Então deixa o likezinho No vídeo aí Esse aí foi um vídeo Pra a gente tá fazendo Aqui nossas forminhas umbras Que pensamos Faz três anos Que eu jogo Warframe E sempre foi difícil Pegar a sua forma umbra Agora que tem a possibilidade De a gente tá Farmando Então Rapaz Vocês estão com muita sorte Valeu, pessoal Até mais Deixa o likezinho no vídeo Lembrando Live segunda Quatro e sextas No YouTube Valeu Até mais Deixa o like E aí